Fala galera, hoje eu vim provar uma tradicional culinária mineira aqui em Monte Verde no restaurante mais famoso da cidade com esse tipo de culinária, que é o Caipira que agora fica aqui na esquina do Wack Plaza Shopping antigamente ele era lá pra trás no barzinho Santa Fé, onde tem cervejas da Paulander mas agora ele mudou pra esquina aqui, ficou um ambiente um pouco mais enxuto mas parece que um pouco mais aconchegante e eu vou mostrar pra vocês aí então o verdadeiro tutu a mineira pra que vocês possam ver como que é a culinária eu vou dar o feedback pra vocês aí, espero que vocês gostem, vem comigo então dá só uma olhada nesse cardápio aqui, feito todo em couro, costurado à mão olha que detalhe, olha o que eu acho interessante do cardápio deles aqui Leitão Apururuca, eles escrevem bem aminerado mesmo né tutu, arroz, couve, ovo, banana e linguiça esse daqui é muito bom e hoje tá na promoção, não tá aos R$99,50, tá R$72,50 e o bacana desse prato é que dá pra duas pessoas olha o copinho aqui que vem a bebida também esse copinho antigo, copinho da casa da avó as mesas aqui também muito interessante o ambiente dá pra trazer criança né João Lorenzo e olha pra vocês verem que interessante também que é aqui se você senta ao lado de fora na parte externa se você tem cachorro você pode trazer porque é gostoso quando você faz uma viagem com a família toda se você tem aí o seu pet, independente do que for passarinho, papagaio, gato, cachorro e você poder trazer na viagem o chalé aqui também em Monte Verde pra quem quiser saber aí me manda uma mensagem aí eu escrevo aqui nos comentários eu vou falar pra você em qual chalé que eu fiquei que dessa vez não vai ter vídeo que eu vou deixar algo mais assim digamos exclusivo quis um pouco mais de privacidade mas é um chalé bacana porque tem hidro, tem lareira fica de frente com a mata verde fantástica e além de tudo também pode trazer o seu pet aí só que de pequeno porte tá e pra quem tem criança eles fornecem berço na acomodação e o café da manhã, galera é um case à parte, digamos assim que ele é servido dentro do chalé é fantástico não tenho o que falar dá uma olhada no charme dessa taça aqui que vem o suco e gostoso desses copinhos de alomínio parece que deixa a bebida ainda mais gelada fala sério, hein? autêntico estilo mineiro tudo aqui não tem igual mas eu tô esperando a porção de leitoa por uruca que eu cheguei com tanta fome que eu acabei pedindo errado pedi uma porção aqui que vem leitoa mas uma leitoa de um estilo mais cozida assim, nada do apururuca porque o tradicional da casa é o leitão apururuca e eu vou deixar até um pouquinho aqui meio de lado do tutu pra poder esperar a leitão apururuca aqui pra poder apreciar esse prato e depois eu vou contar pra vocês aí dá uma olhada no leitão apururuca olha a casquinha disso, ó ó fala sério, hein? agora é a hora bom galera, vou dar um feedback pra vocês então a comida é fantástica confesso que o leitão apururuca veio um pouco queimado mas nada com gosto de queimado que não desse pra aproveitar porém, a hospitalidade do restaurante em si não é tão boa quanto eu pensava que fosse o próprio proprietário veio até a nossa mesa mas eu achei uma hospitalidade muito ruim e galera, eu acho que a comida ela tem que ter assim é um conjunto de fatores a comida tem que ser boa o atendimento tem que ser excelente pra que você tenha essa harmonia completa e poder desfrutar de um prazer fantástico que é a gastronomia quando você vai comer algo você tem que ter o tempero à sua altura tudo muito bem centralizado muito bem regularizado e aqui o tempero tava fantástico mas o atendimento deixou muito a desejar infelizmente isso compromete quando você está num lugar parece que a pessoa só queria o seu dinheiro come, paga e vai embora e nada mais não queria muito assim que você aproveitasse um pouco da casa infelizmente é isso que aconteceu e esse é meu feedback mas pra vir comer tá valendo a pena ainda não esqueça de curtir compartilhar e favoritar muito em todas as nossas redes sociais um super beijo e até o próximo 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 Legenda Adriana Zanotto